Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre finanças. Iremos falar sobre o menu finanças, caixa e bancos. Então, acessando caixa e bancos, existem diversas opções. Por exemplo, por padrão, vocês terão apenas a conta caixa definida. Então, na conta caixa, vocês poderão efetuar lançamentos, clicando na opção incluir lançamento. Poderão utilizar as categorias, em seguida irei mostrar como cadastrar e configurar essas categorias. Por padrão, existem algumas que já vêm pré-definidas. Poderão informar a data desse lançamento, podendo ser, por padrão, irá aparecer a data atual. Mas pode ser uma data anterior ou uma data futura. O valor, o tipo, se será saída, entrada ou saldo. O portador, caso tenha algum banco cadastrado, senão ele ficará com padrão caixa. O histórico e o nome do cliente ou fornecedor que você está efetuando esse lançamento. Em seguida, ao salvar, vamos salvar aqui só para a gente fazer um teste. Vamos colocar como teste. Aqui vamos colocar um cliente. E vamos salvar. Vocês podem observar que o lançamento irá aparecer na listagem de lançamentos do mês atual. Então, aqui vocês poderão imprimir o recibo desse lançamento. Poderão, também aqui no lado direito, em ações, transferir valor de uma conta para outra. No caso, se vocês tiverem mais de uma conta cadastrada. Imprimir, exportar esses dados para a planilha e excluir selecionados. Aqui acima também existem alguns filtros. Como o filtro do mês, o filtro por categoria, por valor e por vendedor. Então, conforme eu havia falado, agora eu vou mostrar para vocês como configurar as categorias de receitas e despesas. E como incluir novas contas. Que aqui, por padrão, ela aparece somente o caixa. Mas podem ser incluídas contas bancárias, contas cartão e outras contas caixa. Então, vamos acessar em preferências. No menu finanças, teremos as duas opções que eu informei. A de categorias e a de gerenciar contas bancárias. Então, clicando em gerenciar categorias de receitas e despesas. Poderão editar essas categorias que vêm pré-configuradas. Poderão excluí-las. Ou poderão incluir novas categorias. Essas categorias serão utilizadas em todo o menu de finanças. E depois, também podem ser utilizadas na geração dos relatórios. Agora, vamos às contas bancárias. Então, acessando também em finanças, gerenciar contas bancárias. Vocês podem observar que, por padrão, tem a conta caixa, contas a pagar e contas a receber. Poderão incluir uma nova conta. Por exemplo, vamos colocar aqui cartão. Vamos colocar cartão. E aí, poderão selecionar o tipo aqui. Cartão, banco, caixa. No caso de banco, tem outras opções para emitir boleto. Mas a gente falará sobre isso. Sobre a configuração de uma conta bancária para a emissão de boleto. Em um próximo vídeo. Então, aqui vocês podem deixar definida também como banco. E não necessariamente emitir boleto. Apenas para poder registrar, efetuar os lançamentos nessa conta. Então, ela pode ser do tipo caixa, banco e cartão. Vamos salvar. E quando a gente acessar em finanças, caixa e bancos. Aqui no lado direito, a gente poderá utilizar essa opção cartão. Essas opções aqui de conta. Elas podem ser também definidas quando for gerado um pedido de venda. Um pedido de compra ou uma nota fiscal. Ao gerar parcelas. Essas parcelas podem ser enviadas para determinada conta que for selecionada. Aí, quando você lançar contas dessa venda ou dessa compra. O lançamento será efetuado automaticamente aqui nessa tela de caixa e bancos. Espero que esse vídeo tenha contribuído. E nos próximos vídeos a gente falará um pouco mais sobre finanças. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho